já estamos chegando aqui em Arapiraca estamos voltando da cidade de Limoeiro de Anadias quem não viu o vídeo anterior a esse, a gente lá em Limoeiro vou deixar para vocês aí na descrição desse vídeo, viu? e vejam aí as playlists do canal estamos aqui na AL220 passar aqui na rotatória vamos sentido São Sebastião agora fazer o retorno aqui isso é Arapiraca isso é a terra do amigo Jaziel amigo nosso aí, também é inscrito no canal sempre está acompanhando os vídeos é só vocês que deixam o like aí nesse vídeo, comentem quem ainda não é inscrito já se inscreva-se no canal estamos aqui pelas ruas de Arapiraca essa é a maior cidade do Agreste de Alagoas aliás, do interior de Alagoas essa é a maior cidade e vocês veem na garupa vamos devagar a gente não lembra muito bem, né? aqui das ruas e o tempo está quente agora, viu? o tempo está quente vamos por aqui, entrando aqui à direita vai para o centro de Arapiraca nós vamos aqui direto vamos pegar essa rodovia até São Sebastião e de lá vamos pegar a BR-101 vamos pegar sentido o estado de Sergipe sentido a cidade de Propiar é onde a gente vai passar também aí nessa viagem quem não viu aí os outros vídeos veja aí no canal Arapiraca é uma cidade grande cidade aí bem desenvolvida e a CV Twist vai que vai já rodamos 149 km nessa viagem de Saloá até aqui em Arapiraca bombada aqui na frente Giraldo Pociano Campo Grande Traipu entrando à direita aqui vai para essas cidades Traipu que fica lá também as margens do rio São Francisco daqui a pouco nós estamos chegando lá no rio São Francisco estamos indo lá no Motofest lá na cidade de Penedo cidade histórica de Penedo o ano passado a gente foi esse ano vamos de novo prestigiar esse grande evento que é um dos maiores do Nordeste vamos direto aqui ali é retorno bastante movimento sempre na saída de Arapiraca tem mais movimento porque tem muita lombada e a partir de aqui pega pista simples olha só o movimento vamos de boa vamos sem pressa estamos aqui nas Alagoas olha só o condomínio ali só a zona aqui já pegou outra parte duplicada como vocês ver o pessoal aí na contramão não acho que aquela via ali é via local ali do lado esquerdo perigoso às vezes a pessoa pensa que isso aqui é via dupla já estamos chegando aqui na BR-101 o Penedo vai direto passar por debaixo desse viaduto mas nós vamos por aqui vamos sentido Sergipe vamos fazer o retorno passando aqui nesse povoado essa aqui é a BR-101 estamos aqui na via local aqui da BR de Saloá até aqui deu 173 km nós passamos lá em Limoeiro de Anadia que é fora da rota a Penedo e nós vamos por aqui vamos sentido Sergipe sentido Propiar nós vamos pegar a balsa lá em Neópolis até chegar em Penedo vamos andar aí mais um pouco daqui essa é a famosa BR-101 aqui no estado de Alagoas peço a vocês que deixe o like aí nesse vídeo e comente quem não é inscrito se inscreva-se no canal propiado a 55 vem com a gente galera aí na garupa meus amigos já estamos chegando aqui ó em Porto Real do Colégio já estamos bem pertinho aqui do Rio São Francisco bem pertinho da cidade de Propiar Alagoas aliás Propiar Sergipe essa é a Porto Real do Colégio dar uma parada aqui pra nós tirar uma foto a entrada da cidade ali na frente ó demos uma paradinha aqui e vamos seguir viagem agora aqui aqui é Porto Real do Colégio Alagoas lá na frente eu acho que já é a cidade de Propiável em Sergipe essa é a BR-101 cidade bem grande desse outro lado vamos passar ali na frente sobre o Rio São Francisco a ponte do Rio São Francisco essa ponte faz divisa Alagoas com Sergipe vem com a gente galera aí na Garupa Alagoas Vamos lá. Já estamos chegando aqui na ponte do rio São Francisco. Vamos cruzar o Velho Chico aqui no estado de Alagoas e vamos atravessar o estado de Sergipe. Aí a divisa de estado. A ponte sobre o rio São Francisco. Tem outra ponte lá do outro lado. Isso é grande, viu? Olha a ponte aqui, ó. Isso é o rio São Francisco. O rio São Francisco passa aqui na frente. Já estamos aqui por cima do Velho Chico, o rio São Francisco. O rio São Francisco passa aqui embaixo. Vamos dar parada aqui. Mostrar para vocês. Estamos aqui em Propiar. Cidade aqui de Sergipe. Vamos fazer o retorno aqui para nós subirmos aqui na ponte do rio. Esse é o rio São Francisco, galera. Vamos mostrar para vocês, ó. Dar a volta aqui. Vamos dar a volta aqui.